Essa é a opinião do empresário Ricardo Nunes, que já liderou a Ricardo Eletro com mais de 45 mil funcionários e 1.100 lojas e faturamento de 12 bilhões de reais por ano. Ele deu entrevista ao Linha de Frente. De cara, se olhando, é um absurdo, né? Os investidores vão ficar preocupados. Se eu estou lá, de uma hora para outra, a justiça muda a regra do jogo. Isso é um problema, inclusive, no nosso país, não é só nesse caso. Em vários casos, uma das coisas sérias do nosso país é a insegurança jurídica. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Um juiz interpreta de uma forma, outro juiz interpreta de outra forma. É a grande dificuldade que os empresários têm no nosso país, de investir. Ricardo Nunes estava falando sobre a polêmica entre decisões de Alexandre de Moraes e Elon Musk, do Twitter, que terminaram fechando, bloqueando o acesso à plataforma aqui no Brasil.